Amigo Senta, por favor, enxuve o pranto E não te julgue um homem derrotado Enxuve o pranto e por favor cante comigo Tire da mente a lembrança deste amor Porque não vai passar toda a vida chorando Que ela sorrindo vai zombar da tua dor Reage, cara, e agora? Tentarei te atender, meu grande amigo Para não ter nem a lembrança desse alguém Será que ela nunca vai lembrar de mim? Vai, mas quando estiver sem ninguém E este pranto que estou chorando agora Tenho certeza que ela vai chorar também Tentarei te atender, meu grande amigo Para não ter nem a lembrança desse alguém Será que ela nunca vai lembrar de mim? Vai, mas quando estiver sem ninguém E este pranto que estou chorando agora Tenho certeza que ela vai chorar também Tentarei te atender, meu grande amigo Tentarei te atender, meu grande amigo Obrigado.